Oi gente, aqui é a Camila da Secret Base Dolls e hoje eu quero trazer um outro tipo de vídeo no canal que é com dicas baseadas nas receitas que eu já fiz. A escolhida da vez foi a da Sibinaut aqui. Eu tenho o pdf dele disponível lá no set. Eu vou deixar o link aqui também pra quem quiser comprar. Mas nesse vídeo eu vou deixar, eu vou explicar como que eu faço o bordado do rostinho dele. Vou ensinar a fazer esse detalhe aqui no rabinho e esse detalhezinho aqui no final do corpo dele. Além de algumas dicas pra costura do boneco. Então, é um vídeo bem interessante pra você aprender bastante coisa sobre amigurumi. E também é muito bom caso você já tenha o pdf e tenha ficado meio perdido às vezes em fazer algum detalhe ou outro. Eu acho que o vídeo vai ser muito bom pra te auxiliar nesse processo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem que eu também estou disponível pra responder. E bom crochê pra vocês. Espero que gostem de fazer o inalt. Primeiro, vamos fazer a parte de baixo do inalt. Você pega o fio e faz um nó corrediço. Deixa um pedaço grande da parte de baixo do fio pra poder costurar depois. Agora, você vai passar a agulha por uma dessas alcinhas que ficaram aqui. E aí, você vai fazer um ponto baixo pra prender esse fio e começar a carreira. Agora, você vai pular duas alcinhas e na terceira você vai fazer dois pontos altos. E aí, você vai fazer dois pontos altos. Agora, você vai fazer uma correntinha, um ponto alto duplo, nesse mesmo alcinho ainda. Depois de mais uma correntinha e mais dois pontos altos na mesma alça. Pule mais duas alcinhas e faça um ponto baixíssimo na terceira. E assim, você já terá a primeira pontinha do corpo do inalt. A partir de agora, é fazer a mesma coisa. Você faz um ponto baixo, pula duas alcinhas, faz dois pontos altos na terceira alcinha, e... Depois, uma correntinha, ponto alto duplo, e tudo isso sempre na mesma alcinha. Mais uma correntinha e mais dois pontos altos. Pula duas alças, ponto baixíssimo na terceira. Você vai repetir isso mais algumas vezes, até ter cinco pontinhas no corpo do inalt. E aí, ele ficará assim, com um espaço no final, que é onde você vai encaixar o rabinho dele e costurar. Na parte das orelhinhas, você vai deixar ela retinha assim, ó. Se quiser, pode até colocar um pedacinho de EVA aqui dentro, mas não é necessário. E você vai passar, ó, ele vai estar aqui na ponta, você vai passar por dentro desse ponto baixo aqui, e pelo ponto baixo da outra fileira. Mas você não vai pegar esse daqui, tá vendo? Esse aqui fica sem. Você pega um antes e um depois. E aí, você faz o ponto baixo. E aí, você repete isso no resto da... Dessa fileirinha, até fechar. Fazer dessa forma ajuda muito na hora de costurar essa parte na cabecinha do inalt. Colocar as orelhinhas dele, você vai pegar esse lado aqui, que tem esses Vzinhos do ponto baixo, vai ficar assim, pra baixo. Aí, você vai ver onde que é a última carreira aqui, ó, que tem aumentos. Vendo aqui um aumento, e aqui já começam as carreiras de ponto baixo. Você vai colocar... Você vai costurar ele nesse meio aqui, ó. Aí, você vê se tá a distância adequada, né? De um lado pro outro. E aí, você pode ver o rabinho. Você pode deixar ele mais do lado, assim, que ele aparece um pouquinho mais quando tá de frente, ou você pode deixar ele bem reto em relação ao corpinho. Coloque enchimento nesse caracinho da cabeça dele. E vai posicionando no rosto, pra ver onde você acha que fica melhor posicionado. E prenda com os alfinetes, pra depois poder costurar. E aqui, eu queria mostrar uma coisa importante. Eu fiz as marcações dos olhinhos, mas eu achei que isso que a gente precisa mudar de lugar. Então, quando você tiver marcando onde que vai ficar a bordada do rosto, não tem problema se você achar que precisa modificar alguma dessas posições aqui que você já marcou. O importante é ficar do jeito que você quer que fique. Então, eu, por exemplo, vou desmanchar isso daqui e colocar em outro lugar. Um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pro lado, pra ver se eu acho que fica melhor com a marcação do rostinho que eu fiz. Por exemplo, eu acho que aqui tá melhor. Aí, eu marco de novo. Dicas pras marcações do rosto. Aqui, essa é a última fileira de aumento. Certo? Você vai pular duas fileiras, ó. E é onde começa a carreira do olho. Nesse intervalo entre as duas, tá vendo? Aqui vai estar o topo do olho. Ele tem três carreirinhas de tamanho, ó. Um, dois, três. E ele tem quatro pontos de distância. Aqui no meio dele, ó, fica três pontinhos. Um, dois, três. Pra boca, você vai deixar uma carreira inteira aqui, ó, de distância. E vai começar o bordado nesse meiozinho dela aqui, ó. Eu me guiei aqui pelo meio. Porque essas duas pontas aqui, ó, ficam próximas do finalzinho do olho. Então, você pode marcar algum pontinho aqui perto desse final. No meio da boca, você coloca no meio dessa... Esse V. E as pontas, você coloca perto do final dos olhos. Pode não ficar 100% certinho no final, mas não tem problema. E depois aqui, é só colocar os dois pontinhos aqui também. Depois de fazer as marcações, você vai pegar um fio um pouco mais grosso do que o fio que você vai usar na boca. Eu tô usando o fio amigurumi. Eu passei ele, assim, as duas pontinhas aqui por dentro. Pra formar esse arco aqui na ponta. Aí, eu vou aqui, ó, embaixo do... desse calumbenho dele. Vou dar um alto. E aqui, você vai jogar ele pra dentro da peça. E vai sair aqui, ó. Vou jogar ele pra cá. Aí, você joga ele pra aqui, pra esse ponto, ó. Pra parte de cima. E daqui, você vai passar a agulha daqui pra cá. E aí, você vai passar a agulha daqui pra cá. E aí, você vai passar a agulha daqui pra cá. E aí, você vai pegar esse daqui. E vai passar de novo nesse mesmo buraco, ó. Só que agora, você vai jogar a agulha pra esse ponto. E desse lado, a mesma coisa. Você vai passar ele aqui pra cima. Vai jogar ele pra esse daqui. E depois, você vai passar ele nesse mesmo buraquinho. E aqui, você pode jogar ele lá pra baixo. Onde vai ficar os pezinhos dele. E aí, você vai jogar ele lá pra baixo. E aí, você vai jogar ele lá pra baixo. A boquinha dele, você vai precisar agora de um fio bem fininho. Eu uso esses de máquina de costura mesmo. Você vai começar em algum dos cantinhos. Você vai fazer um nó. Pega assim, um pedacinho do fio. E aí, você vai passar por essa argola aqui, ó. Que nem no do olho, certo? E agora, você vai começar a fazer o zigue-zague igual do olho também. Você vai descer o fio pra cá. Passar nessa primeira marcação. Você enfia a agulha aqui. E sobe pra esse aqui de cima. E aí, você volta pro mesmo buraquinho que você tava aqui embaixo, ó. Vem pra esse próximo aqui. E aí, você sobe. Passa pra esse outro. Desce pro mesmo buraco. Depois, vem pra cá. Você enfia a agulha aqui pra subir onde ela estava, ó. E aí, você pode fazer o nó. Jogar pra algum lugar da peça, ó. Enfia a agulha aqui dentro. E joga pra algum lugar. E aí, se ficar esse pontinho assim, você empurra. Ele se ajusta. Ele se ajusta. E o rostinho dele fica desse jeito. Depois de finalizar o rosto, vamos costurar as partes dele. A orelha, nós vamos costurar aqui entre a carreira. Lembra? A última de aumento tá aqui. A gente vai passar o fio aqui nesse meinho. Você também pode pegar essa alcinha que tá aqui, ó. Então, você passa ele aqui. Tenta pegar essa alcinha que tá aqui, ó. Assim. Que o acabamento fica melhor. Todas eles. Então, por exemplo, no próximo, você vai jogar pra dentro, né? Do amigurumi. E aí, você vai pegar as duas alças daqui. E essa alcinha daqui também, ó. Eu terminei aqui de costurar a parte de cima dele. E aí, sim, eu vou cortar esses fiozinhos aqui. Porque, caso eu olhasse e pensasse, ah, ficou meio torto, é mais fácil pra eu descosturar. E costurar de novo. Então, agora sim, vou cortar essa parte aqui que sobrou. Pro pezinho, eu primeiro coloco sem enchimento. Defino onde que vai ser o lugar dele. Marco com os alfinetes. Aí, eu começo a costurar ainda sem enchimento. Por quê? Porque, às vezes, nessa parte do pezinho, né, ele sai bastante o enchimento enquanto a gente tá passando o fio. Então, pra não ficar aquele monte de fiozinho, eu faço sem primeiro, depois que eu coloco o enchimento. E agora que eu já tô aqui no finalzinho, né, só faltam esses pontos aqui pra eu fechar o pé. Aí, eu coloco um pouquinho de enchimento. Você pode contar com o auxílio de uma agulha. Enfiando. E assim, você não se estressa nessa hora. Pra fazer o olhinho do rabo, nós vamos precisar de um molde, de uma bolinha. De dois centímetros e meio. Pra esse tamanho de boneco, pelo menos, feito com fio amigurumi. Você fez com outro tipo de material, você vai precisar de outro tamanho. Mas, nesse caso, uma bolinha dessa. Eu recomendo muito você ter um desse aqui em casa. Ele é muito prático pra fazer essas bolinhas de papel e fazer moldes assim. Então, nesse caso aqui, eu coloquei a marcação dois e meio. Eu pego minha mesinha, que já tá toda marcada. E minha tabuzinha de corte. Algum papel que eu não vou mais usar. E aí, eu só preciso segurar aqui, assim, no meio, né, tipo, colocar essa parte aqui. E girar. E aí, você vai usar isso daqui no feltro. Você pega um alfinete. Prende no feltro. Cuidado pra não espetar o seu dedo nesse momento. E vai ficar assim. Isso daqui é muito... Torna mais fácil de você conseguir cortar ele no formato. Mas, isso é uma coisa que eu comecei a fazer sozinha em casa mesmo. Pra tentar cortar o feltro de forma mais fácil, tá? Não sei se é uma técnica comum. Mas, é o que me ajuda. Então, estou passando pra frente. E quando chegar aqui, você pode empurrar assim, né? Pronto, a bolinha. Pra fazer o olhinho do centro aqui, você pode usar várias opções. Eu vou usar essa caneta marcador de tecido. Mas, você pode bordar, você pode filtrar. Mas, eu acho essa forma aqui mais simples. É só fazer um pintinho aqui assim. E pronto. Ele é só um pontinho mesmo. Por fim, você vai pegar a cola de silicone. E... E o inalto está pronto. Espero que você tenha gostado de todas as dicas. E que elas tenham te ajudado a fazer essa receita. E aí, eu vou pegar a cola de silicone. E aí, eu vou pegar a cola de silicone. E aí, eu vou pegar a cola de silicone. Obrigado.